Olá, nesse vídeo vou falar um pouquinho sobre o livro Leia, Princesa de Alderaan, que ela é escrita pela Claudia Gray e foi lançada como parte da Jornada para o Último Jedi. O livro foi lançado originalmente em 2017 e ele foi publicado aqui no Brasil pela primeira vez pela editora Universo Geek. A imagem, no caso da versão do Universo Geek, é essa que se encontra aqui na imagem do vídeo. Então, primeiro eu queria comentar um pouquinho sobre essa parte da Jornada, depois falar um pouquinho sobre o ator e falar depois um pouquinho também sobre a personagem em si. Então, quando a Disney começou a fazer os filmes novos, ela fez uma série, de forma geral, de quadrinhos e de livros para cada um dos filmes, que era a Jornada para etc. Jornada para o Sol, Jornada para o Último Jedi, aqui no caso. Então, eu contava algumas histórias sobre os personagens que talvez não fossem histórias relevantes para o plot daquele filme, mas que pudessem ajudar a falar um pouquinho mais sobre alguns dos personagens. Os personagens novos que nós vemos no Último Jedi é a Humilhante Holdo, que é, no caso, não apenas uma excelente pilota, uma humilhante da Resistência, mas também uma amiga da Princesa Leia, da General Organa, no momento do filme, o que ela está falando. E essa história, ela conta, inclusive, também como, no caso, uma jovem da Organa conhece também uma jovem Emily Holden, e como também viriam a participar de alguns movimentos rebeldes e depois viriam a ter uma parte importante na luta contra a Primeira Ordem como parte da Resistência. Então, por isso, essa história, ela acaba sendo lançada, assim, também como parte da Jornada para o Último Jedi. Bom, sobre a autora em si, né? A Talja Gray é uma autora razoavelmente recente, né, no universo, assim, de livros de Star Wars. Se eu não me engano, ela não tem nenhuma história escrita no universo expandido antigo. Ela começou a escrever, acho que, para Star Wars, né, naturalmente, só depois na compra da Disney, acho que o primeiro livro dela foi Estrelas Perdidas, e depois, né, teve alguns outros livros, né, teve o Bloodline, por exemplo, ou esse daqui, né, do... Princesa de Alderaan, e atualmente, né, participa da Alta República, considerada, hoje em dia, talvez, uma dos principais autores, né, de Star Wars. Os livros dela têm feito bastante sucesso, eu acho que é uma autora muito boa. E foi escolhida, no caso, né, para contar essa história sobre a Princesa Leia. Então, eu vou aproveitar isso como um gancho, né, para falar um pouquinho sobre a personagem, e falar depois um pouquinho, também, sobre o enredo, né, de forma geral desse livro. Eu não aguento muitos detalhes. Mas, aqui, né, nós temos que a Princesa Leia, ela é apresentada já como uma das líderes da Rebelião no episódio 4, no filme original. Ele está transportando, né, os planos da Estrela da Morte, e no Rogue One, nós vemos, né, como ela consegue esses planos da Estrela da Morte. No desenho do Star Wars Rebels, que se passa anteriormente no Rogue One, nós vemos, né, no caso, como a Princesa Leia já participa, na verdade, da rebelião, de movimentos rebeldes. Mas, naquele tempo, a gente ainda não tinha uma aliança rebelde em si. Mas, mesmo assim, né, nós temos células rebeldes, né, que estão atuando em vários pontos da galáxia, que elas trabalham de forma mais ou menos separada, em vários pontos. Elas se ajudam, né, em alguns pontos, mais ou menos, de algumas formas que são possíveis, como inteligência, apoio, de repente, assim, de armas, menção, essas coisas. E a gente conhece, por exemplo, que a Princesa Leia está tentando levar, né, no caso, algumas naves, para o Esquadrão Fênix, que é, no caso, o esquadrão do qual os rebeldes, né, do Star Wars Rebels, eles participam. E nós temos, né, que nessas mídias, né, já mostrando a Leia como parte da rebelião, como uma parte certamente importante, né, da rebelião, mas, naturalmente, né, isso nem sempre aconteceu. Então, houve um momento em que ela entrou na rebelião. E esse livro, né, ele busca contar mais ou menos essa história. A gente tem aqui, no caso, né, quando começa a história, a Princesa Leia está prestes a completar 16 anos, e quando ela completa 16 anos, ela participa do chamado, é... Rito da Reivindicação, que é quando, finalmente, né, as Princesas de Alderaan, elas têm o direito de reivindicar o trono do planeta. Ela é filha adotiva, né, da rainha e do... No caso, acho que, príncipe, se não me engano, o título não de rei. Que são os pais adotivos dela. Então, o Bael e a Berra Organa, que eles aparecem no episódio 3, né, adotando a Princesa Leia. E depois, né, acho que, biologicamente, a gente tem essa história. Então, nós temos aqui, no caso, né, que ela vai fazer essa reivindicação, ela tem que cumprir algumas missões, então, quando ela cumpre essas missões, né, que são relativas, assim, a corpo, mente e espírito, são testes, né, que ela tem que participar. Então, pra isso, ela começa a se preparar. Então, ela entra num, vamos chamar assim, funcionário júnior. Ela participa, né, de algumas sessões, né, dessa assembleia, com outros candidatos, né, também a senadores futuros, que buscam, né, fazer um aprendizado, né, sobre legislação imperial. Também ela tem que escalar, né, uma montanha, e, por isso, também faz alguns testes de sobrevivência, busca, aliás, faz algumas aulas, né, de sobrevivência, pra conseguir se fazer, pra escalar. Também participa, no caso, de missões humanitárias, em nome de Alderaan, pra tentar, né, ajudar povos que estão numa situação pior no Império. Então, Alderaan é um planeta rico, mas, de forma geral, as vidas sobre o Império não é tão boa assim pra vários dos planetas. Então, com isso, né, nós temos que, com base, né, nesses três testes, que a trama, de forma geral, se desenvolve, com personagens que são novos, né, e personagens que, atualmente, já são bastante conhecidos, também, do público. Então, nós temos a aparição, né, como eu falei, dos pais adutivos dela, né, que apareceu no episódio 3, o Ben Oigana, também apareceu em vários episódios, do Clone Wars, do Rebels, e também apareceu no Rogue One. A gente tem o Grand Moff Tarkin, que foi o principal vilão, né, no episódio 4, e também, né, como eu falei, o contato, né, que ela tem com a... o primeiro contato, né, com a Humilhante Holdo, na época, não a Humilhante Holdo, né, só a Amy Lynn Holdo. Então, de forma geral, né, consegue pegar, né, um pouquinho de personagens, né, que apareceram no episódio 1, 2, 3, no episódio 4, né, no caso, mas, assim, da trilogia prequel, da trilogia original, e também da trilogia sequel. Então, tem esse balancinho bom, assim, de todo o universo canônico da Disney. Acho que o livro consegue ligar bem, assim, a história da Princesa Leia com a história desses personagens. O que acontece, né, que a gente vê, assim, de forma geral, a Princesa Leia, ela usando, né, a força, ainda que não percebam, ela só viria a entender um pouco mais, né, depois que foi treinada, efetivamente, né, mas aqui usa de uma forma intuitiva, como o caso, por exemplo, de algum Jedi Sith, né, que... das histórias, especialmente da Antiga República, que não, às vezes, não tinham treinamento, mas acabamos descobrindo que tinham poderes da força, e aí recebiam o treinamento. Me vem agora a cabeça o caso do Darth Bane, porque foi uma... uma história que eu tava discutindo há poucos dias. Também podemos pensar na Rey, né, no Espectar da Força. Mas a gente vê, né, usando a força em alguns pontos de forma intuitiva, embora acho que isso não é falado claramente, né, a Cláudia Gay, ela deixa meio que subentendido, né, o que aconteceu no livro. Mas isso que essencialmente comenta, né, a história sobre como a Leia vai tentando ligar os pontinhos, né, sobre as atividades dos pais, que a princípio, quando começa o livro, na paz, que eles estão ignorando ela, deixando ela meio de lado, ela tá um pouco sentida, né, chateada por conta disso, né, o que é absolutamente normal. Mas ela começa a entender, né, que não é que eles estão deixando ela de lado, mas existem preocupações que eles não revelaram a ela. E pouco a pouco vão descobrindo, né, sobre essas preocupações. O Bairdano, naturalmente, né, ele é apresentado como membro importante da lista rebelde no Rogue One. Então, naturalmente, né, a gente entende que essas preocupações dos pais dela são relativos ao futuro do movimento rebelde que eles fazem parte. Como eu falei, né, nesse momento do tempo nós ainda não temos uma aliança rebelde propriamente formada. Nós temos, é... Então, nós temos que, assim, nesse momento, né, a pessoa Leia tá tentando, né, ligar os pontos do que está acontecendo. Ela sempre é apresentada, né, como alguém bastante inteligente, né, nos filmes, nos livros. Pouco a pouco, ela acaba, né, descobrindo um pouquinho mais, né, sobre esse movimento rebelde sobre o qual os pais, eles fazem parte. Tenta, né, participar. A princípio, os pais, eles se mostram um pouco relutantes, mas, no final, ela acaba ajudando a rebelião, assim, no seu início, esse movimento rebelde no seu início. E acaba se mostrando, né, como uma participante importante, né, da rebelião, que viria a ser muito importante no futuro, né, no episódio 4, por aí vai. No episódio 4, 5 e 6, principalmente. Também nas histórias de apoio, também, né, de bis e livros. De forma geral, eu acho que é uma história que quem gosta da princesa Leia, eu acho que deve gostar desse livro. Ilustra, né, um pouquinho mais sobre essa relação que ela tinha com os pais, que é uma coisa que, obviamente, não teve como fazer muito bem, né. O Peor Granelha apareceu no episódio 3, né, foi lançado em 2005, a princesa Leia apareceu pela primeira vez nos primeiros filmes, né, no 4, 5, 6, que foi lançado nos anos 70 e anos 80. Então, era meio difícil de você fazer esse relacionamento, né, entre pais e a princesa Leia nos filmes. Isso é feito um pouquinho, de forma geral, nos livros, né, mas é aqui que, de fato, isso vem a calhar um pouco mais. Acho que é interessante, né, também, para mostrar um pouco mais, né, sobre a princesa Leia um pouco mais jovem, né, talvez um pouco mais impulsiva, mas que nos leva, né, depois a entender como a personagem ela se desenvolve, né, no decorrer dos filmes. A Kauja Gray, como eu falei, acho que hoje em dia é uma das principais autoras, né, do Star Wars, do, assim, dessa era Disney. No filme geral, acho que todos os livros que eu li dela, eu achei satisfatórios, achei que eles são livros muito bem escritos e não à toa, né, ela hoje em dia é considerada uma das principais autoras. Então, acho que para aqueles que gostam da personagem vão gostar de ler esse livro. Para aqueles que gostam do estilo da Kauja Gray vão gostar bastante de ler esse livro. Eu acho que de forma geral, para fãs de Star Wars que muito provavelmente gostam, né, da personagem também vão gostar de ler esse livro. Ele não liga tanto, assim, com os eventos do Último Jedi, apesar de ser o jornada para o Último Jedi. Eu acho que principalmente nesse ponto fala como a Princesa Leia como a conheceu a Emily Holden, no caso. Mas fora isso, a leitura do livro acho que não é essencial para entender ser um dos principais aspectos do filme. Acho que ele conecta principalmente com os eventos do Rogue One e da trilogia original. Então, se você é mais fã desses filmes, eu acho que vai aproveitar mais esse livro. Agora, como eu falei, acho que para fãs de forma geral de Star Wars e da personagem acho que vão ficar bastante satisfeitos em ler esse livro. Mas o que eu tinha para falar principalmente é isso, de modo que ficamos por aqui. Muito obrigado.